Senti no peito Meu corpo sente a falta do seu Isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da tua voz Nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei Tudo que sei é que meu coração reclama Meu corpo sente a falta do seu Isso é bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da tua voz Senti no peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti que o meu coração Ia ser todo seu pra sempre Pra sempre Sinto o teu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso e o som da tua voz Tua voz Nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que meu coração reclama Seu amor 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 Amém.